E aí galera do YouTube, eu tô vindo avisar vocês que eu faço live de terça a domingo no Facebook e as lives começam às 8 horas da noite. Eu tô jogando LOL, tô finalizando vários outros jogos, tem podcast, tem muito, muito quadro na live. Então sinta-se muito bem-vindo a dar uma passadinha lá, tá bom? E um ótimo vídeo pra você. Juca tá muito escuro, aumenta o brilho. Ai, eu desconectei. Eu desconectei do barulho sem querer. Ai, eu sou muito burra. Entrei. Eu apertei desconectar sem querer, não sei porquê. Não tem um problema. Deixa eu tirar minha câmera daqui. Mano, tem alguma coisa andando do meu lado, fodeu. Ai, que susto, velho! Ele fez gostar da fria. Ele tá andando aqui, eu achei que era um bicho. Eu esqueci de falar que ele tinha que baixar depois que escala o jogo. Tem uma galinha ali. Ai, eu caí, Nicholas. Ai, eu tô aqui, mano. Mano, tu com essa skin parece um animal, velho. Eu não sei quem é tu, quem é o animal. Sai do meu negócio. Porra, o que foi isso? Tu me bateu. Não. Eu tomei dano do que, Jesus? Dá madeira. Dá o que? Dá madeira. A madeira já bateu, amiga. É homofóbica ela. Meu nome é Joselaine. Algum problema? Não. Ah, bom, achei que você ia preconceito com a pessoa chamada Joselaine. Não. Que é meu nome, Joselaine, empoderada. Eu tô andando aqui, velho. Não sei onde é que eu tô, não. Tá de dia. Para de correr. Não, tá de dia, já tem um Deus. Vamos fazer aqui um lugar pra gente escapar. Vamos, mas aí a gente tem que ir mais pra dentro ali, não? Ai, meu Deus! Que isso? Tem um bicho preto aqui. Eu não acho que é uma boa ideia esse negócio aqui, senão que a gente vai morrer. O lugar ali é mais aberto. Vamos pra um lugar aberto. Mas aqui tá aberto. Amiga, faz um machado pra cortar a árvore. Isso aqui é pra quê? O machado é pra cortar pedra. Ah, tá. O machado é dois graveto e... Mano, não rola. Esse negócio ali em cima é muito ruim. Peraí, então. Pronto. Nossa. Tá. São dois gravetos no meio. Ah. O que mais? São dois gravetos no meio. Uma madeirona em cima. Uma na direita. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Isso. Aí o de nex. Você consegue ver o que eu tô fazendo? Eu tô olhando na sua stream. Ah, tá. Miga, usa... Usa... Ah, tá. Mas eu tô usando a espada, velho. Ah, tá. Usa mesmo. Pode usar. É, vamos matar as outras. Eu falei que ele tá... Ai, o lobo! Caralho, o lobo! Ele tava camuflado, velho. Que filha da puta! É, eu falei. Mata com cuidado. Ah, eu acho que a gente a matou demais, não? Eita, porra. Foi mal. Eu tô com meio coração. Ó, você quer uma de pedra? É pra você? Ah, eu queria. Eu não sei fazer nada desses negócios. Meus negócios é tudo de madeira. É horrível. Ah, eu tava cavando um negócio aqui, mas tava muito escuro. Tá mó claro aqui, Miga. Não, era o negócio que eu tava cavando. Você não fala pra cavar? Tô cavando, caralho. Ai, não. Tem um bicho grunhinho aqui do meu lado. Não quero. Tinha caverna. Achou? Tá. Tô aí, Miga! Olha esse barulho de novo. Tem água, Nígolas. Tem morcego ali em cima. Eu não quero ir lá, não, então. Ó, eu tenho duas escumadeiras aqui pra picareta. Nígolas, ele tá atacando. A gente vai morrer. Mata ele, mata. Agora eu te desafio a ir lá perto dele. Eu posso ir? Peraí, tem que tampar essa água aqui. Ai, eu caí. Tá. Tem um morcego, velho. Cadê a água? Peraí, eu não tô vendo a água. Com esse shader, tem um bicho... Meu Deus do céu... Ai, meu Pai amado, tá inundando tudo. Ah, eu entro pra baixo. Tem muita sofoca. Se começar a falar, não paro mais. Tem um bicho aí, Nígolas. Tem um bicho? Meu Deus, eu não quero ir aí, não. Dá boa sorte. É que eu tô moldando o som aqui do nosso campo. Nós não somos pessoas de casa, nós somos pessoas exploradoras. Não, ele não vai matar esse bicho nunca. Ai, tá muito escuro aqui. Viu, e o povo falando pra não usar o ferro. Ai, gente. Me poupe, Roberto. Mônica! Eu não vi ele ali, velho. Eu achei que era vocês andando, mano. Eu achei que era vocês andando. Que filha da puta! Tá, e agora? Eu quero construir nossa casa, velho. Nossa, é a nossa casa. Não, isso aqui não é minha casa, não. Isso é horrível! Desgraçada. Eu nunca mais sarei assim. Mas ela é feia! Ela é feia, mas ela é nossa. Você não fale assim, mamãe, não deixa. Tô, mas desculpa, é carretada. Não, pera aí, Ronaldo, caralho! Não, então vamos construir uma casa perto... Meu Deus, o que é isso? Vamos construir uma casa perto de algum canto legal. Para, velho! Caralho! Um lugar aberto que tenha do lado uma caverna. A gente tem tudo. Eu não vou ficar aqui, velho. Eu apertei no xzinho. Meu... Desce a porta fechada. Mano, tem bicho aqui. Desce a porta fechada. Mano, cadê esse bicho? É, eu tô com medo. Vou sair daqui. Arregou. Calma, pera, que eu tô colocando. Tá, Nicolas. Aí eu aperto e eu saí do servidor e entro de novo. Já vai? Eu enviou para o Minecraft.net e fez todinho. Eu mudei? Mudou. A minha boneca tá ao contrário de vermelho. Tá, vai ser assim mesmo. Tá normal? Ou ela tá esquisita? Ela tá ao contrário, né? Ah, isso aí. É ao contrário. Ah, mano. Essa filha aí eu fiz com o meu irmão, ela saiu um pouco defeituosa. Onde já é a entrada da nossa casa mesmo? Ah, é aqui. Mano, esses barulhos, velho. Não, eu não quero morar debaixo do chão. É assim mesmo, gente. A gente criou filho com tanto amor, carinho. Mas vai lá, renega nossas orinhas. Nós que somos mulheres da caverna ponderadas. Tô chegando, filha. Calma aí. Você acha isso? Eu tô dentro do buraco aqui, se quiser. Ah, sim. Você está dentro da nossa casa. Abraçada. Cardzida, maldita. Sim, mas tem um vilarejo pra cá. Ah lá, lá na frente, já vem? Não tô vendo, não. Cuidado que tem bicho na lagoa, viu? Eles vão me matar? Vai. Cuidado. Mônica, tá subindo. Para! Ih, eles têm um golem. Eles têm o quê? É um golem. A gente pode matar ele ou ele vai matar a gente. Ah, tá. E agora? Não sei, pô. Depois a gente mata ele. Esse é o golem? Caralho, velho. A gente é muito... Olha essa cheia de maçã aqui, ó. A gente é muito os intrusos, né? Tipo, chegando na casa dos outros e roubando tudo, velho. São batatas, não tem isso. Mas eu peguei as maçãs. A porra do gato tá na minha cama. Sério aqui, filho da puta. Nicolas, eu vou matar a sua casa. Não, essas casas são muito feias. Olha que rio que o gato. O quê? Nicolas, eu vou matar ele? O gato tá deitado! Que bonito! Cadê a entrada da tua casa, inferno? Minha? Não, não tem entrada nessa merda. Não, a entrada da casa do filho da puta. Ah, essa casa aqui é legal. Essa casa aqui tem espaço pra gente, hein? Eu acho que essa aqui a gente pode pegar. Ai, minha cia velha desse jeito. Eu tenho a namorar com ela. Mano, Nicolas, que merda é essa, Nicolas? É minha casa. Eu tô com muito medo. Do quê? Eu achei uma terra vermelha. O que é isso? Se eu te disser que eu sei, eu estaria mentido. Ai, tem alguma coisa aqui. Ah, ok. Eu cavei pro outro lado do bagulho que a gente tá. E aí, eu tô com muita coisa.